Você é neurótico? Você conhece alguém que é neurótico? Convive com alguém que tem diversas neuroses? O tema desse bloco do programa Palavra de Honra é justamente sobre esses distúrbios, essas doenças mentais que podem afastar muita gente do seu convívio social, do seu trabalho. Conosco aqui, doutor Márcio Neves. Doutor Márcio, boa noite, obrigado pela sua presença aqui, psicólogo. É verdade que a neurose pode afastar a pessoa do convívio social, do trabalho, das atividades do dia a dia? Com certeza. A neurose, na realidade, ela se subdivide hoje, a gente estudando cada vez mais entre a bulimia, o TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, um fanatismo religioso, né? E todas essas possibilidades que fazem com que tantas relações ou tantas relações com os objetos sejam... É um excesso. É um excesso. É um excesso de emoções. Dominado, exatamente. Somos capturados por essa situação. A gente nasce neurótico, doutor? Não, não nascemos neuróticos. Nasce purinho, tranquilo, zen. Na realidade, toda neurose é só estabelecida desde o tratamento que você tem interpessoal ou com o objeto que lhe falta. Isso dentro da psicanálise. Na realidade, a psicanálise diz que é a falta. A esquizoanálise já diz que é o desejo, é o que nós desejamos que traz a neurose. A psicanálise já diz que é a falta que a neurose se instala. Agora, a pessoa pode chegar num estágio desse, de ficar totalmente dependente, por exemplo, de medicamentos através de um psiquiatra, de não sair de casa, de entrar numa, talvez, numa depressão. Chega nesse estágio, uma neurose pode levar esse estágio? Sim, as fobias, né? Algumas fobias, fobia social, que a pessoa não consegue sair de casa. Hoje nós falamos muito na possibilidade das pessoas de ter também, de não conseguir, né? De trabalhar, porque sofrendo bullying, né? Até dentro do trabalho ou também na escola, pode transformar também numa neurose que acaba fazendo com que o indivíduo não queira mais se relacionar naquele tipo de ambiente. Agora, as pessoas hoje em dia estão muito distantes, né? A família hoje conversa através da rede social, troca mensagem pelo celular, está a filha no quarto, o pai na sala, a mãe na cozinha. Isso também não causa aí um pânico nas pessoas, essa carência, essa falta de calor humano? Na realidade, a tecnologia está absorvendo coisas que antes a gente fazia, né? Tão naturalmente. E a gente está... Para a gente perceber como que um celular hoje nos captura. Essa captura que a gente chama dentro da esquizonálise, é a possibilidade da gente não viver mais sem aquele objeto. E o que acontece? Hoje nós temos muito mais interesse em estar conectado, de ver o que está acontecendo, seja na nossa cidade, no nosso estado, no mundo inteiro, do que realmente compartilhar a experiência para com o outro. Por isso que a gente praticamente se isola dentro do quarto, chega em casa, quer ver o computador, quer ver as mensagens e não ver o que o outro tem para dizer para a gente. Você fecha na Matrix, né? Exatamente. Bom, eu vou pedir o Diego para colocar aqui na tela, vou convidar o senhor para assistir com a gente. É uma matéria que nós fizemos com o Neuróticos Anônimos, que é um grupo que faz uma terapia de grupo aqui na cidade, existe em todo o Brasil. Faz um trabalho muito interessante para ajudar pessoas a encontrar o seu equilíbrio e até melhorar as suas neuroses. Conferindo aqui, Diego, por favor. O estresse do dia a dia, a velocidade das informações, o distanciamento humano, alguns dos ingredientes que acabam provocando diversas neuroses. Para ajudar as pessoas que precisam, os Neuróticos Anônimos mantêm os programas de autoajuda. Como a gente sabe, o mundo está cheio de pessoas com problemas emocionais e mentais. Depressão, ansiedade, medo, fobias e outras situações emocionais, né? Então, Neuróticos Anônimos ajuda essas pessoas a se recuperar da doença mental e emocional. Para a N.A., Neurótica é qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento, de qualquer forma ou em qualquer grau. Pelas ruas, a neurose é conhecida da população. Sim, já convivi com várias pessoas assim, no trabalho, é insuportável. Nossa, conviver é difícil. Para esta comerciante, a neurose conviveu lado a lado durante sua infância. É minha mãe, minha mãe. Ela até participou daqueles Neuróticos Anônimos. Ela era muito nervosa. Qualquer coisa, ela gritava. Ela comigo, né? A gente que sofre. De acordo com ela, o alívio veio com os Neuróticos Anônimos. Ela melhorou muito. Aí depois ela foi desanimando de sair. Aí ela saiu. Achou que estava boa, né? Sei lá. E muita gente acaba chegando aqui quando se encontra no fundo do poço. Eu cheguei ao grupo porque eu estava necessitando de uma ajuda de terapia. E como o Neuróticos Anônimos funciona como um grupo de terapia, falando da parte emocional, e eu comecei a buscar conhecimento no grupo. Comecei a frequentar as reuniões. E hoje eu sou um membro nascido do grupo. Procuro sempre estar nas reuniões porque o remédio aqui, ele entra pelo ouvido. E aqui, como o companheiro já falou, não se paga consulta. Aqui se tem uma contribuição para o grupo. Já outros eram dependentes de grandes quantidades de remédios. Eu tomava muito remédio. Eu enchia, era muito descomprimido o que eu tomava. Então hoje, eu não tomo mais remédio de tarde preta. Eu sou muito feliz. Tomo alguma medicação? Tomo, porque eu tenho um outro distúrbio, que o NA me ajuda a controlar ele. Mas bem menos do que você tomava. Nossa, não, menos. E você vive feliz? Vivo feliz, alegre. Aqui o segredo é fundamental. O que se fala, fica aqui. É uma das regras de NA. Para quem já está na terapia de grupo, conviver com a doença fica mais fácil. Falando de doença emocional, ela é uma doença viva. Ela fica 24 horas com você. Todos os dias da sua vida. Então não basta você vir em uma reunião hoje e achar que amanhã não precisa mais. Não é assim. É um tratamento contínuo para o resto da sua vida. Uma vez que você é neurótico, neurótico você vai ser sempre. Olha, o que precisa você entender é que você tem que trabalhar o seu lado emocional para que você possa ter equilíbrio para encarar a vida. O programa me ajudou muito a ser entendida, a entender que eu não estava ficando louca, a entender que eu não valia nada, a entender que eu tinha uma doença emocional e que o motivo dessa doença era que eu não tinha controle sobre as minhas emoções e também saber que o egoísmo, nós neuróticos temos o egoísmo, nós nascemos com o egoísmo. Então devido ao meu egoísmo nato, eu passei a ser uma neurótica. Quando as pessoas não aceitam as doenças, elas prejudicam a própria vida. Eu não procurei NA, eu vim trazida para o NA. Eu já estava no fundo do poço da doença emocional. Estava com o psiquiatra, estava com o psicólogo, eu estava tentando contra a minha vida, eu já estava trancada num quarto, não me alimentava, não tomava banho. Eu estava muito ruim. As neuroses podem ser tratadas através de medicamentos prescritos por um psiquiatra ou através de terapias, ou ainda com apoio de grupos, como neuróticos anônimos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 2020, a depressão, por exemplo, será a maior causa de afastamento das pessoas do trabalho ou do convívio social. Ela irá ocupar o segundo lugar no ranking, perdendo apenas para as doenças cardíacas. E como saber se possuímos alguma neurose? Os neuróticos anônimos possuem diversos testes que indicam esta possibilidade. A partir daí, começa a busca pela cura. As reuniões são às terças-feiras, às 19h30, 7h30 da noite, e aos sábados, às 15h. O custo é o seguinte, é uma sacolinha que corre para a gente ajudar a cobrir aluguel, mas não importa, se a pessoa também não tiver dinheiro, não tem problema não. O tratamento é praticamente gratuito, só que, quando a pessoa ingressa no grupo, ela bota 2, 5 reais na sacola, quando ela tiver, quando ela puder, é uma questão de consciência, né? É uma colaboração. É uma colaboração para poder manter a sala viva, a sala aberta, né? Um breve intervalo, daqui a pouco eu volto, continuo conversando com o Dr. Márcio ao vivo, no Palavra de Honra. E aí E aí E aí E aí